A B3 está lançando novos produtos, entre eles o futuro de ações, que você vai conhecer agora. Eu estou aqui com o Alexandre Cabral, que é professor da B3. Cabral, em linhas gerais, o que é esse produto? Esse produto tem como objetivo onde o investidor irá especular no preço futuro da ação. Então, se ele acredita que a ação da Petrobras, que vai estar no contrato futuro, sobe, ele compra esse contrato futuro. Se ele acredita que esse preço irá cair, ele vende. Um pequeno detalhe em relação à negociação do avista, que na negociação do avista eu pago o valor principal do contrato. Nesse contrato futuro, como todos os demais futuros, eu vou ter a figura conhecida como ajuste diário, onde ele todo dia será marcado a mercado no contrato, que ele irá ganhar ou perder em cima dessa operação. Tem que tomar esse pequeno cuidado também. Como é que ele funciona? Ele funciona, você irá negociar em tela, como você negocia todo em qualquer contrato futuro, de 9 às 18. Nesse período, você compra ou vende as duas ações que foram escolhidas. Em home broker, se diz. Em home broker, o tempo todo que você irá negociar. E nesse primeiro momento, o contrato começa dia 10 de dezembro e vence dia 21 de janeiro. Então, entre 9 às 18 horas, dia 10 de dezembro a 21 de janeiro, você irá especular nesse contrato. E quais são as vantagens desse contrato? A vantagem dele é que permite a alavancagem. O que permite a alavancagem? Quando o investidor compra, por exemplo, a ação da Petrobras, ele tem que pagar o valor cheio da ação. Então, vamos dizer que o valor cheio da ação custa 20 reais. Então, ele vai ter que mandar um DOC aqui para a corretora para poder pagar os 20 reais. Quando ele faz futuro, a Bolsa chama como margem de garantia um pedaço desses 20 reais. Vamos dizer que ela chama em 20%. Então, significa que para eu comprar o contrato futuro de ações, eu vou ter que mandar 4 reais para a corretora. Nas ações, eu gastaria 20. No futuro, eu gasto 4. Então, eu posso especular. O que é especular? Nesse exemplo que eu acabei de dar, 5 contratos do futuro equivalem a um do à vista. Então, a vantagem é que eu consigo fazer a alavancagem com o futuro, que no spot é bem mais complicado. E para que tipo de público foi feito esse produto? Para o público em geral, para a tesouraria de banco, que tem como objetivo fazer a proteção das suas opções. Para a pessoa física começar a entrar no mercado de renda variável, tentando ver o comportamento futuro das ações. Então, para todos os públicos possíveis, de fundação, pessoal física até banco. Obrigada, Alessandro. Se você ainda ficou com dúvida, aqui na descrição eu vou deixar um link onde você vai ter mais informações sobre essas novidades da Bolsa. Aproveite e se inscreva aqui no nosso canal. Clique no sininho para receber as notificações. Até a próxima.